Olá, eu sou a Isabela e vim colher a molha. Hã? Eu vim colher a molha. Colher o que? A mola. A mola, já tem a mola de novo, né? Pera aí. Olha, uma patinha. Cadê? Olha, o pé de amora tá cheio. É. De novo. Olha a panela. Trouxe até uma panelinha. Mostra a panelinha. Não, mais pra lá. Olha que panelinha linda, olha. Bora colher a mora? Aham. Agora eu faço. Mas você vai colher pra quê? Pra comer, não é? É, então tá bom. Bora lá? Uhum. Vamos catar? Taca aí. Olha só. Tá vendo? Mostra. Olha que bonita. Põe na panelinha. Mais. Ih, Caio. Tem que colher assim, senão ela come tudo e não dá nem pro Thomas, né? Não é? Olha o meu peito aqui. Tem peitinha? Ih, que linda. Pra você. Depois eu como. Põe aí dentro. Vamos pegar tudo. Colhendo a mora. Um peito. Ah, mora no vaso, né, Isabelle? Eu acho que ainda tem. Tem vermelhinha também. Pode. Deixa eu mostrar. Pera aí. Deixa eu mostrar. Ih, já pegou. Olha, não perde tempo. Olha, tem a mora aqui. Essa de baixo. A de baixo. Vermelhinha. Essa. Não, a outra. Essa. E a de baixo. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Isso. Não, pegou errado. Essa aqui, meu bem, ó. Essa. Isso. Tira. Tem mais? Tem. Sempre tem, né? Amanhã tá cheio de novo. Tem bastante ficando vermelhinho. Ó, não pega pequenininha não. Ih, que folgada. Adoro pequeno. Hã? Adoro pequeno. Por que você gosta pequeno? Você é pequena? Eu sou pequena, porque eu não consigo alcançar as coisas. É, você cortou o cabelo, né? Deixa eu ver. Ih, tá com o cabelo pequeno. Olha todas as pequenas. Cadê? Aqui. Vai crescer ainda, não pode mexer. Tá bom? Senão elas ficam tristes. Vou comer uma. Hum, boa. Tem uma preta, mas não tem uma. Deixa eu ver você. Olha pra mim. Olha uma verde aqui. Duas pessoas têm que ficar muito grande. Hum? Tem que ficar muito grande. Mostra aí. Vai comer, né? Come. É boa? Tem gosto do quê? Hum, de amolos. Tem gosto do quê? De amolos. Tu acha que tu vai comer tudo? Vai deixar o Tom assim? Brincadeira. É brincadeira? Fogada. Não, não quero. Eu não gosto. Eu gosto azedinha, sabe? Olha essa. Não. Amanhã tem mais. Amanhã vou colher mais. Todas elas são incríveis. São o quê? Incrível. É? Por quê? Acho uma pedra. Vamos sentar aqui? Fica aí. Vai eu te filmar. O que que é incrível? Vai ali. Tá tudo. Aí. Embaixo do pé de amor, Isabel. Oi. Tá fazendo aí, gigante? Hã? Me escondendo dos fantasmas. Me escondendo de quem? Dos fantasmas. Tem fantasmas aí? O que que eles fazem? Eles transformam a gente nos fantasmas. É? Uhum. Não quer ser fantasma? Uhum. Assusta a dor, né? Fazendo assim. Mostra, Amora. Ei, quanto amor, hein? E amanhã eu venho a ser mais. É? Tem muitas amolas aqui. Tem muitas amolas? Vem aqui contar comigo quantas tem. Vem. Aqui. Uma. Uma. Duas. Duas. Seis. Três. Quatro. Cinco. Um. Seis. Sete. Oito. Tem oito, Amora? Uhum. Tu vai comer tudo? Não. Vou deixar pro Thomas. Pro Thomas? Uhum. Olha, eu tô nascendo mais pequenininho. Deixa eu ver que vai nascer rapidinho. Vai? Vai. Posso desligar, meu bem? Manda um beijo pra mim. Eu. E o coração. Vai ela largar pra fazer um coração. Um beijinho pra... Beijinho pra quem? Beijinho pra quem? Na festa do Yuri, ele ganhou um monte de presentes e tinha brinquedo pula-pula e uma moto que balançava escorregador. É, na festa dele tinha? Tinha tudo. Quer me dar um tchauzinho? Tchau. Até mais. Como é que fala do... Como é que é? E aí, galera... E aí, galera do YouTube, beleza? Tchau. E aí, tchau. Tchau. Tchau.